Olá, meus lindos, minhas lindas, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo, tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Soledade, vou ficar muito feliz ser vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele beijo, meu, muito obrigada. Hoje, pessoal, o vídeo é um vídeo gostosinho, como eu sempre digo, né? Hoje, material reciclável, latinha de Neston. Vamos fazer um lindo artesanato com essa latinha de Neston? Nós vamos precisar de uma latinha de Neston, tesoura, cola quente, isso aqui, gente, é um fundo de um espelho que quebrou, eu vou aproveitar esse artesanato, rolha de vinho e curvinho, curvinho, tipo couro sintético, tá bom? Então, bora lá começar e fica aí com o nosso lindo artesanato. Tchau. 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 E aí, pessoal, me digam o que vocês acharam desse artesanato, que eu fiz com muito carinho pra vocês, tá bom? Assim ficou o nosso potinho. Olha que gente, ficou com pedrinhas. Uma tampinha que eu coloquei, uma miçanguinha aqui, ó, uma tampinha de um espelho quebrado. Olha aí, tem uma pintada. Olha aí, tem uma pintada. E aí, tem uma pintada. E aí, tem uma pintada.